Oi gente, tudo bem com vocês? Sexta-feira, 19 de abril de 2024. A situação do Lula e da esquerda, não só tupiniquim, mas mundial, vai de mal a pior. Hoje temos alguns desdobramentos mostrando a esquerda se lascando Brasil e mundo afora. Também temos, não menos importante, que faz parte do tema desse vídeo, olha essa, hein? Globo já falando em possível impeachment de Lula. Rapaz, será que tem alguém jogando a toalha por aí? Mesmo com inúmeros motivos para defender alguém, desistindo, vendo que está num beco sem saída? Eu não sei, mas eu quero trazer aqui para vocês tudo o que vem acontecendo nas últimas horas aqui no nosso cenário político brasileiro e mundial. Começando, inclusive, quando eu falo mundial, por conta disso aqui que o Sam trouxe. Associated Press, uma das maiores agências do mundo, publicou matéria a cerca de uma hora sobre os documentos divulgados por deputados dos Estados Unidos. A manchete, abre aspas, Comitê dos Estados Unidos divulga ordens judiciais sigilosos do Brasil para o X.D. Musk, lançando luz sobre a suspensão de contas, fecha aspas. E está aqui a manchete. Isso aqui foi publicado ontem por volta das oito e meia da noite, horário de Brasília. O trem está pegando fogo. E tem aqueles incrédulos ainda, que acho que isso aqui nada vai acontecer, que vai acabar em pizza. Gente, Lira e Pacheco estão dormindo no ponto. Mas o resto do mundo, eu falo para vocês, não está não. Não estão porque eles entenderam que o Brasil é o laboratório desse projeto maluco. Se isso aqui acontecer de dar certo no Brasil, ferrou para eles também. Eles entenderam isso. Por isso eles compraram essa briga da população de bem brasileira. Aqui temos, hoje o Estadão. Enquanto a imprensa mundial, as agências mundiais questionam, olha como o que o Estadão traz. Enquanto o mundo fala uma coisa, olha dentro do Brasil. Estados Unidos denunciou suposta censura do governo brasileiro às redes sociais. O que se sabe sobre as decisões sigilosas do ministro vazados por deputados dos Estados Unidos. Aí a Renata Barreiro questiona. Suposta? A esse ponto da história, suposta? Tenha santa paciência, não é mesmo? Pelo amor de Deus. Depois eles não sabem o porquê que a imprensa brasileira está tão desmoralizada com a população ignorando. Eu uso eles mesmo sempre para mostrar o outro lado. Só trago manchetes aqui para mostrar para vocês o tamanho da hipocrisia deles. Mas para pautar informação é cada vez mais complicado. De 30 matérias a gente consegue aproveitar uma. A gente tem que pesquisar ainda. Não dá para ver a matéria e já falar, não, não, isso aqui é verdade. Não. Chegamos num ponto que quando a gente se depara com alguma manchete, alguma matéria, a gente tem que ir com inúmeras fontes para entender se aquilo é real ou não. Enfim, o que é real, isso aqui é bizarro. Quando eu falo que a esquerda está se lascando no Brasil e no mundo é por causa disso. Agora os petistas querem regular o que os cantores de rua podem cantar. E aqui tem um cidadão que decidiu cantar a música Capitão do Povo, o tema da campanha de Bolsonaro de 22, e um petista foi dizer, não, 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 você não pode cantar essa música. É sobre isso. Quando eles não têm mais a população do seu lado por querer, eles começam a vir com a tirania. E esse vídeo ilustra muito bem essa situação. Na parte da música eu não vou poder deixar por conta dos direitos autorais, mas eu vou deixar aqui o decorrer para vocês entenderem essa situação, o que aconteceu, para não falar, inclusive, que eu estou trazendo fake news, que eu estou sendo tendencioso. Olha só. Gente, o homem estava cantando a música do Bolsonaro e o povo apelando aqui. Olha só. Eu não estou acreditando, tem que gravar para botar nas redes sociais. Tem, tem. Tem, pode cantar o que quiser, uai. Deixa ele cantar o que ele quiser. Uai, se ele tivesse cantado a música do Lula, não podia? O que é que só pode, só não pode cantar? Não, está errado. Pode roubar, pode. Não, eu estou filmando mesmo. Isso é um absurdo, gente. Gente, olha aqui onde eu estou, na feira, na rua coberta de Gramado. O homem cantou a música do Bolsonaro e o outro moço veio apelar. Não tem lógica, não. Vem! Vem aqui apoiar o meu amigo Alex, tá? Meu amigo Alex aqui, de aqui em Gramado, na rua coberta. Um petista disse que ele não podia cantar a música Capitão do Povo. E nós vamos mostrar para o Brasil que ele pode cantar onde ele quiser essa música Capitão do Povo. Porque nós vivemos uma democracia. Nós vivemos um país livre. E ele vai cantar onde ele quiser essa música. Porque o povo, o povo está com ele. O povo quer que ele cante. E ele vai cantar essa música em qualquer lugar que ele quiser. Ele vai cantar essa canção Capitão do Povo. Vamos lá, pessoal. Hoje tentaram o que parar. E amanhã pode ser vocês. Não permitam. Não permitam. Nunca. É o Capitão do Povo. Tá aí, ó. O momento é que ele consegue cantar a música que foi proibida por um petista surtado. Olhe o nível que as coisas começam a chegar. A esquerda se acha dona do Brasil. Só pode aquilo que eles querem. Agora, a massa de manobra, o povão, começa a querer imitar as atitudes aí de algumas pessoas que se acham os donos do mundo. Enfim. E quando eu falo que não é só a esquerda brasileira, mas também do resto do mundo anda se lascando por aí. Presta atenção nisso aqui. Funcionários do Google pró-Palestina prosperaram contra um contrato da Google com o governo de Israel. Eles se sentaram por nove horas. Sabe o que aconteceu? Foram presos e demitidos. E aqui tá o momento que eles fizeram a sua manifestação dando xilique. Olha só. No Google, Google, you can't hide. No Google, Google, you can't hide. You are funded. Os verdadeiros gados, a verdadeira massa de manobra aí, ó. Mas que no final se lascaram. É a lei da semeadura valendo, né? Todo o preço aí. Você planta o que quer. Mas colhe daquilo que vocês plantam. E agora, deixa eu trazer aqui rapidinho antes de eu entrar no tema desse vídeo que é a Globo, né? Jogando a toalha aí em relação a Lula. Deixa eu mostrar um vídeo rapidinho que a Rose trouxe. É tanta coisa que eu nem consegui mostrar o sucesso que foi Bolsonaro em Sinop no Mato Grosso no dia 17. Olha isso aqui. Olha o mar de gente. Dá uma olhada nessas imagens impressionantes. Tivemos até motocicleta na roça. Olha aí, Bolsonaro no trator. Trem bonito de se ver. E por que eu tô trazendo essas imagens em meio a tudo que eu venho comentando? Só pra provar que o que algumas pessoas falam, que Lula é o super popular e Bolsonaro é o que está isolado, não se sustenta. Como que o cara que está isolado pode andar de norte a sul, de leste a oeste no Brasil, recebendo carinho do povo e aquele que ganhou as eleições, que é o presidente do Brasil, não pode nem sair na porta do seu quarto em um hotel porque o povo está pé da vida. Como essa ponta fecha? Olha aí, ó. O que Globo e o resto da patota fala não se sustenta. E agora chegamos já no ponto que Camarote teme que Arthur Lira invoque o modo Eduardo Cunha e paute o impeachment de Lula, assim como aconteceu em 2016 com a Dilma. Eu venho batendo bastante nessa tecla. 2024 parece que está sendo aí uma versão 2.0 do que aconteceu em 2016, quando o Dilma subiu o tom contra Israel, na sequência arrumou tretas com a Câmara e deu no que deu. Presta bem atenção se isso aqui não lembra muito o que aconteceu em 2016. É uma situação diferente, mas é uma situação de tensão do Arthur Lira com o Lula, hoje com o governo Lula, e do Cunha, do Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff. Sendo que naquela ocasião a popularidade da Dilma estava no chão, a Dilma, ex-presidente, decidiu lançar um candidato contra o Eduardo Cunha e ali azedou de vez. E aí começou a ter um embate, um embate, um embate, a popularidade em queda, o Eduardo Cunha vai para o enfrentamento e coloca o impeachment. Dessa vez, a gente não está vendo essa situação. Primeiro, o Lula não colocou um candidato para enfrentar o Arthur. Agora é uma disputa futura que está em jogo. E aí esse é o momento da queda de braços. Outra questão, o Lula tem uma popularidade bem acima, apesar de estar em queda, bem acima do que era Dilma Rousseff naquele ano de 2015 e 2016. Então você tem diferenças, você tem um embate, não é um embate simples, mas você tem diferenças significativas entre esses dois períodos. Eu diria que, tentar fazer outros paralelos, eu vejo que, de alguma forma, historicamente, a Câmara dos Deputados teve uma convivência, o comando, com o governo. Quando não aconteceu isso, como o caso de Severino Cavalcante, o Gabi vai lembrar, estou falando do ano de 2005, teve o chamado escândalo do Mensalão, que quase balançou muito o governo, deixou o governo nas costas. Na época era o governo Lula. Então, assim, é da lógica. O Palácio do Planalto tem uma boa relação. Mas, nesse exato momento, eu vejo um movimento de perceber isso que você colocou. O Lira está já com os dias contados, até porque você vai ter eleição municipal. Então, praticamente, até junho. Em julho, já tem recesso e na volta já é eleição. Então, praticamente, são poucos os meses ainda de força do Lira. E aí, a questão, aliados falam assim, ele não pode errar. A avaliação foi, o que é que ele ganhou atacando o Padilha? Me falou, agora há pouco, um aliado do Lira. Um aliado muito próximo. Se ele queria derrubar o Padilha, o que ele conseguiu foi manter o Padilha lá. E se ele manteve o Padilha lá, supondo que deu errado esse plano de Lira, possa ser que está tudo dando errado para mim, vamos fazer esse impeachment andar. E aí, meus queridos, aí a coisa vai ficar cada vez mais interessante. Por isso, até nos últimos dias, eu venho questionando vocês. Vocês acreditam que Lula termina seu mandato? Ou ele cai antes? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Clica no botão azul de compartilhar. Manda esse conteúdo para frente. Não menos importante, compartilhe também. Mande nas páginas, nos perfis, nos grupos. E se você me assistiu até aqui e quiser colaborar também de alguma outra maneira, do lado da tela aqui embaixo também tem minha chave Pix. Vocês podem estar aí fazendo qualquer valor que ajuda aí no nosso trabalho. Já que a gente dedica bastante tempo e vivemos tempos sombrios onde o boicote das plataformas contra o nosso conteúdo é cada vez maior. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.